O que faz o seu momento preferido é o recheio que você coloca nele. O presunto sadia é o preferido dos brasileiros. Quanto mais você sabe, melhor a sua família fica. Boa noite. Boa noite. A Omicron aumenta a internação de crianças em UTIs. Em São Paulo, a procura por vagas cresceu mil por cento em menos de um mês. A pandemia também aumenta o número de partos prematuros em São Paulo. A China fala pela primeira vez sobre a escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. E pede aos americanos que levem a sério os pedidos de Moscou. O governo russo afirma que está aberto ao diálogo, mas se diz pouco otimista diante das reações americanas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial amanhã na investigação sobre o vazamento de documentos sigilosos numa transmissão nas redes sociais. E num discurso no parlamento alemão, o presidente do parlamento de Israel emociona o mundo e chora ao lembrar as vítimas do nazismo. O Jornal Nacional está começando. A variante Ômicron provocou um aumento inédito das internações nas UTIs pediátricas de capitais estaduais.